Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu trago aí uma dica pra você que suspeita que alguém aí está invadindo a sua rede Wi-Fi e está usando aí a sua internet sem a sua autorização. Além disso, esse aplicativo ele permite a gente fazer outras coisas bem interessantes pra gerenciar a nossa rede, tá? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clica aqui no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então a primeira coisa que nós vamos fazer é o download do aplicativo Wi-Fi Man. O link tanto pra Android quanto pra iOS está aqui na descrição do vídeo. Então você clica, você vai lá pro meu site, onde você vai conseguir fazer o download das versões Android e iOS dele. Depois de instalado, é bem simples o uso dele, a gente vai clicar pra poder acessar. Ele pede aqui uma permissão pra pegar a sua localização. Se você quiser usar essa função, você pode, tá? Não é obrigatório para o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas se você quiser, é só clicar no botão azul e permitir durante o uso do app, tá? Fez isso, ele vai conseguir listar pra vocês todos os Wi-Fi e Bluetons que estão aqui na sua rede, tá? Pra gente poder descobrir se tem realmente alguém utilizando a nossa rede, a gente vai usar aqui a opção Discovery, ok? Então clica em Discovery e arrasta pra baixo pra ele poder fazer um scan, tá? Ele vai fazer um scan na minha rede e mostrar todos os dispositivos que estão conectados, tá? Então vamos aguardar ele terminar aqui. Então, olha, no momento, o que está conectado à minha rede? O roteador, que no caso aqui é um micro-tick que eu utilizo. Tem um celular aqui, ó, da Motorola. Um outro que ele está colocando como genérico aqui, ele não sabe o que é. Tem a minha TV. E tem também aqui um outro dispositivo Samsung, tá? Que é o meu computador. Então, se eu clicar, ó, ele vai mostrar aqui algumas informações. Então, tá um laptop. Então, eu sei que é um dispositivo que é o meu computador Samsung que está aqui. Se eu clicar, por exemplo, nesse que está genérico, ele não tem informações sobre ele. Mas as informações ele vai trazendo aos poucos. Aqui eu sei que está correto. Eu sei que esses quatro dispositivos realmente estão aqui em casa. Se alguém estivesse utilizando a minha rede sem a minha autorização, aí ia aparecer aqui, eu não ia saber quem que era. Então, ia identificar que realmente tem alguém invadindo a minha rede, tá? Se eu quiser, eu posso deixar informações adicionais aqui que vão ficar salvas. Então, por exemplo, nesse genérico que eu tenho certeza que é o meu computador, eu vou clicar sobre ele. E eu posso, ó, mudar o nome aqui. Clicar aqui e colocar o nome do meu dispositivo. Por exemplo, meu computador. Posso dar um ok, perfeito. Quando eu voltar lá para a página, ele vai estar aqui marcado com o meu computador. E assim eu posso pegar e nomear todos os meus dispositivos. Porque daí vai ficar até mais fácil. Quando entrar um dispositivo novo, eu vou saber o que aconteceu, como que está, se tem alguém invadindo a minha rede, tá? Se tiver alguém que invadiu a sua rede, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acessar o seu roteador e mudar a senha, tá? Então, se alguém descobriu a sua senha, é importante você mudar para não ter mais esse tipo de problema. Esse aplicativo, além de ele conseguir trazer aqui para você a lista de dispositivos que estão conectados na sua rede, você ainda consegue fazer um teste. Por exemplo, aqui eu contrato 30 megas. Vamos ver se está dando 30 megas mesmo a internet minha aqui, tá? Então, fazendo um teste. A gente vê hoje que a internet está bem ruim aqui. Ela está dando por falta de 6 megas de download. Vamos esperar ele terminar o teste aqui e ver quanto que está o upload, tá? O upload provavelmente vai estar um pouquinho melhor. Olha só. O upload já chega ali a 19, 18 megas mais ou menos, tá? Então, quer dizer, para download está ruim e para upload ela está mais ou menos, né? E com isso eu consigo fazer o teste aqui e exibir o teste que foi feito na minha rede, tá? Então, é um aplicativo bem legal, gente, para a gente utilizar. Tem bastante coisas interessantes. Se a gente quiser aqui, ó, acessar o Wi-Fi, você tem informações, ó, de como está com a sua conexão. Ele mostra até mais ou menos a distância que você está do roteador. Olha, a distância que eu estou, mais ou menos 17 metros do roteador. É lógico que isso aqui interfere parede. Essas coisas tudo vão interferir nessa medição dele. Mas é bem interessante da gente utilizar um aplicativo desse e ver quem está invadindo a nossa rede, quem está acessando os nossos dispositivos e você tomar aí uma ação, né? No caso, trocar uma senha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho